Atividade física, né, a questão da alimentação, né, alimentação lá, retirando ou diminuindo aquelas coisas que a gente sabe que pioram os fogachos, né, um controle de peso efetivo, você trabalhar nesse controle de peso, ainda que demore um pouquinho pra você chegar no seu peso ideal, mas você não, você vai chegar lá, acredita que você consegue, né, coloca isso na sua cabeça, eu consigo, eu chego lá, eu estou cada dia melhor, então não se sabota também, não fica com esses pensamentos de, né, te botando pra baixo não, já basta o entorno da gente, que normalmente tem gente que tá botando a gente pra baixo, se a gente fizer isso com a gente mesma, aí a coisa desanda, meu povo, não pode, né, A acupuntura, pra quem puder, quem tiver acesso, se quiser experimentar, muito bom, técnicas de meditação e relaxamento, de respiração, a ioga faz muito isso, te auxilia nesse processo do relaxamento, da respiração, e vocês vão ver que quando essas ondas começarem a vir, elas vão vir em menor intensidade, vão durar menos tempo também, com tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês, né, inclusive nessa hora que vem, a onda de calor, se você puder parar, e fazer aquele movimentação da respiração, respiração diafragmática, né, que na ioga a gente aprende, encher o balão, é respirar e você perceber que sua barriga tá aumentando, né, estufa a barriga, enche o balão, esvazia o balão, você faz esse movimento três vezes, quando vem a onda de calor, ela vai diminuir, ela vai passar mais rápido, observa, faz isso, inclusive tudo isso que eu tô falando aqui, gente, tá cientificamente comprovado, tem estudos e artigos falando sobre isso, tá, então assim, não é nada da minha cabeça, é porque Carol, né, dá umas recomendações assim, não, tá tudo ali baseado, né, baseado em estudos científicos, mostrando realmente uma relevância, tá, que melhorou pra essas mulheres, então, faz, dá aquele 1% melhor todos os dias e pensa que é pra você, por quê? Porque você merece, você merece ter uma vida melhor, você merece qualidade de vida, você merece ter saúde, você merece viver o máximo, você merece dormir uma noite maravilhosa de sono, por que não? Quem foi que falou que tem que sofrer, que tem que fazer um tratamento desse, que você tem que penar? Não tem, tá, e ainda assim, com tudo isso que eu falei, a gente ainda tem medicamentos, tá, alguns medicamentos, é, pra auxiliar no controle dos fogachos, medicamentos sob prescrição médica e aí, normalmente, é, quando a paciente vem pra mim, que não tem uma prescrição dessa, eu recomendo o oncologista pra prescrever, ou mesmo um psiquiatra, né, que a gente usa alguns antidepressivos, tem alguns outros medicamentos que é, é, off-label, né, ou seja, não constante em bula, mas que a gente, que observou-se, é, relação e atuação nesse sintoma das pessoas que usavam aquele medicamento pra aquela finalidade lá descrita na bula e tinha melhora dos efeitos de cá, então, são estudos observacionais, essas coisas que acontecem na ciência e a gente também acaba utilizando, então, tem alguns outros medicamentos que a gente também pode utilizar.